Esse quarto é bem pequeno pra te suportar Muito amor, muito veneno pra pouco lugar O teu corpo é uma serpente a me provocar E teu beijo aguardente a me embriagar Essa boca muito louca pode me matar Se isso é coisa do demônio eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta, vem me carinhar Diz aí pra minha tia que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York, vou pra Bagdad E que isso não é hora de telefonar Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar Mas a fonte da saudade nem o tempo vai secar Fui ai leitur de novo Fui ai leitur de novo